E perderam o prazo para o pagamento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos, conhecidamente como a taxa de lixo, pode pagar o total do exercício sem o desconto de 15% até nessa sexta-feira. Cadê Pauliana com essa informação, hein? 12h37, olha o serviço, 12h37, o pagamento do IPTU e resíduos sólidos. Cadê Pauli, Pauli, Pauli? Foi até o dia 8 de março, aquele pagamento em cota única, tanto do IPTU, quanto a taxa de coleta de resíduos relacionados a 15% de desconto em cota única. Esse prazo acabou no dia 8 de março, como eu já disse para você. Mas agora, no dia 8 de abril, você pode ainda pagar a cota única, no entanto, não vai ter o desconto de 15%. Esse desconto é de 5% para quem pretende se manter em dia aí com os cargos e impostos do município. Vale ressaltar que se você não pode pagar em cota única, também ainda está sendo possibilitada a possibilidade, está sendo colocada a possibilidade do parcelamento para o pagamento desse IPTU. Então, corre, porque dá tempo, reforçando, é só até a próxima sexta-feira. Na próxima sexta-feira também existe o vencimento da segunda parcela já para quem fez a opção desse parcelamento. Eu estou aqui com o calendário que segue, então, da próxima sexta-feira, dia 8 do 4, até o dia 9 de dezembro, para quem vai querer permanecer regularizado, na verdade, com a Prefeitura de João Pessoa, no fim de desrespeito a esses impostos. Ó, já de volta, 12h38 agora, me dá essas imagens aqui na tela.